Depois de um bom tempo sumido, finalmente, a gente tem novas informações aqui sobre esse projeto tão interessante, né? Bora ver aí! Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Zero Six, Behind Enemy Lines, um game muito promissor que promete ser o sucessor espiritual dos antigos games da franquia Socom, lembra? Então, fica aí comigo que eu te conto tudo. Mas antes, claro, convido você a deixar o seu like, compartilhar, confere o vídeo até o fim, isso é importante porque muita gente assiste o vídeo pela metade, por exemplo, e depois pergunta alguma coisa que eu explico no próprio vídeo. Então, assiste o vídeo inteiro e depois deixe aí o teu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, enfim. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ative o sininho para não perder absolutamente nada, ok? Vamos que vamos! Então, senhores, Zero Six foi um game que surgiu aí do nada para a gente, né? Aí no início do ano passado, mais precisamente em janeiro de 2020, sem muito alarde, aliás, sem alarde nenhum, na verdade, né? A gente sabe como é que funciona esse tipo de projeto com um orçamento um pouco mais baixo, né? Um orçamento mais apertado. A primeira coisa que eles cortam é exatamente a publicidade. Então, muito dificilmente você vai ver alguma propaganda, por exemplo, a respeito do game, né? Em contrapartida, esse game acabou chamando a atenção de uma parte da comunidade ali que é fã de uma franquia de jogos um pouco mais antigos e que faz um tempo aí que a gente não tem absolutamente nada. E aí eu tô falando aqui, claro, da franquia Socon. Se você conhece, você sabe exatamente do que eu tô falando, certo? Esse game chamou a atenção desse pessoal exatamente quando os desenvolvedores revelaram que games como Socon e Ghost Recon seriam aí as principais referências, né? Do projeto. Eu fiz três vídeos aqui a respeito desse game no canal. Inclusive, eu recomendo que assistam todos eles se vocês quiserem ter mais informações sobre o projeto. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, ok? São vídeos curtos de 8, 9, 10 minutos no máximo. Então, vale muito a pena assistir porque eles têm bastante informação. Vocês vão saber basicamente tudo o que precisa saber sobre esse game. Dá uma olhada neles, ok? 2020 foi um ano complicado pra todas as áreas e com os games não foi diferente, né? A gente sabe. E o último vídeo que eu fiz aqui sobre o Zero 6 foi exatamente falando sobre as dificuldades que o projeto estaria enfrentando, né? Incluindo aí o adiamento do Alpha do game que era pra ter sido lançado em 2020, né? Mais pro final de 2020. Eles passaram um bom tempo sem revelar nada, sem dar informações e tal, bem parado mesmo. Mas aí, no mês passado, eles voltaram a soltar informações sobre o projeto. Inclusive, mandaram e-mails aí pro pessoal cadastrado no Alpha. E vamos dar uma olhada nesse e-mail aqui. O e-mail é basicamente esse aí. E aqui, eles estão dizendo que tem novidade sobre o Alpha, ok? E reforçam aí o adiamento. Uma coisa interessante aqui é que eles afirmam que o game está jogável, ou seja, o game já está jogável, mas que ainda precisa de polimento. E foi exatamente por esse motivo que eles não liberaram o Alpha. Eles não querem liberar o Alpha, ainda que seja um Alpha. Eles não querem liberar nesse estágio, né? Eles querem polir um pouco mais, até pra poder soltar o Alpha. O que mostra claramente uma preocupação com o resultado final. Isso é uma coisa muito boa. Esse tipo de comprometimento, a gente sabe que tem sido cada vez mais raro nos dias de hoje, né? Na verdade, as desenvolvedoras, hoje em dia, né? Elas fazem exatamente o contrário, né? Eles lançam o jogo, mesmo o jogo não estando completo. E aí, depois, eles vão tentando remedar, fazer alguma coisa, mandam um patch, mandam uma coisa, sabe? Eles ficam tentando consertar, mas, de qualquer forma, eles já lançaram, o pessoal já comprou. Enfim, é assim que funciona, né? A gente pode citar aqui, como exemplo recente, o próprio Cyberpunk 2077. Inclusive, o próprio Ghost Recon Breakpoint também teve isso, né? A gente sabe que ele teve vários problemas no lançamento e depois foram sendo corrigidos aos poucos e tal. Infelizmente, é uma coisa muito ruim que tem acontecido na indústria hoje em dia. No caso desses games que eu acabei de citar aí, lógico que tem muitos outros, mas nesses que eu acabei de citar, tanto o Cyberpunk como o Breakpoint, ambos nitidamente precisavam de mais polimento, precisavam de mais tempo para poderem serem lançados. Mas, mesmo assim, eles foram lançados, mesmo estando aí quebrados e tudo mais. E aí, depois, a desenvolvedora vai correndo atrás para poder consertar e tal. Mas aí, o mal já foi feito, né? Basicamente, é isso. Enfim, aqui eles dizem que vão trazer mais informações sobre o desenvolvimento mensalmente e pedem para seguir eles aí nas redes sociais e tal. Só lembrando que ainda dá para se cadastrar no Alpha desse game diretamente pelo site deles, que é o 06game.com. É um sitezinho de boas, é esse que está aparecendo aí na tela. Então, se você tiver interesse em jogar esse Alpha quando ele estiver disponível, basta se cadastrar lá, ok? Esse Alpha vai ser apenas para os PCs, ok? Mas, segundo os desenvolvedores, o game vai ser lançado para todas as plataformas, inclusive os consoles da antiga geração, como o PS4 e Xbox One, certo? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse game, se vocês já conheciam ele e a expectativa, né? Porque, sinceramente, eu achei esse game muito promissor, né? Então, deixem seus comentários aqui embaixo, porque é sempre muito importante saber a opinião de vocês também. Se quiser ajudar um pouco mais o trabalho que eu faço por aqui, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, trazendo esse conteúdo de qualidade que vocês já conhecem e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Então, clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho